Estimada comunidade acadêmica, desde o início da pandemia, a UPF tem se pautado pela segurança e valorização das vidas, mantendo seu projeto acadêmico de forma remota. Neste momento, com base nos órgãos oficiais e seguindo todas as recomendações, estamos retomando algumas das nossas atividades presencialmente. Estamos retomando as disciplinas práticas e os estágios que não puderam ser adaptados de forma remota. O nosso Comitê Interno preparou o Protocolo de Prevenção, Monitoramento e Controle relacionado à COVID-19, de forma a tornar esse momento o mais seguro possível. É fundamental que todos possam ler e seguir esse protocolo. Ele está disponível no portal da UPF e nos aplicativos. E é fundamental o engajamento de todos nos cuidados necessários, para que possamos continuar preservando a vida ao tempo em que mantemos o nosso projeto acadêmico em andamento. As informações referentes ao calendário acadêmico devem ser buscadas junto aos coordenadores de cursos. Lá você encontrará as informações necessárias, as datas, os locais dessa retomada. Aprendemos com a história da UPF, que nesse momento completa 52 anos, a sermos firmes no propósito de construção de uma sociedade mais desenvolvida e mais solidária. Seguimos convictos nesse propósito e no entendimento de que o trabalho colaborativo é a melhor forma de superarmos os desafios do nosso tempo. Um bom retorno, um grande abraço e muito obrigada.